Taxação AliExpress direto no site ainda não ativo, mas tem promoção com cupom AliExpress para esse mês. E essa promoção que eu vou mostrar para você promete ser a melhor do mês de julho. Quer saber mais? Fica até o final, já aproveita e se inscreve no canal e na descrição dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Lá tem oferta todo dia. Agora sobre essa promoção que está para começar, ela se chama Férias de Julho e vai aí do dia 10 do 7 até o dia 13 do 7. E promete ser a melhor promoção do mês de julho. Ou seja, então pode ser que seja a última promoção para você aproveitar antes do Digital Tax ser implementado nos sites. Que volto a lembrar, ainda não tem nada confirmado, mas o que se sabe é que produtos abaixo de 50 dólares até o momento, você vai ter que pagar pelo menos aqueles 17% aí de ICMS a partir do 1º de agosto. Agora sobre essa promoção, saiba que tem dois cupons de desconto. Um é de 25 em compras acima de 250 e o outro é de 60 em compras acima de 600. Vou deixar aqui na descrição só para você copiar e colar no teu carrinho. E vamos para a tela do meu computador para eu estar te mostrando então a tela dessa promoção que vai que você encontra lá o que você quer comprar antes de entrar aí o Digital Tax. Está aqui na tela do meu computador promoção Férias de Julho. Começa dia 10 de julho aí às 4 da manhã, como eu já havia dito. E os cupons de desconto inclusive tem aqui também na tela, o de 25 Férias 25 e o de 60 Férias 60. Está aqui na descrição junto com essa tela aqui. E o que você vai encontrar aqui na tela dessa promoção? Temos lá câmera de segurança aí da Lenovo de 480 por 144,24. Temos tênis aqui também para quem é atleta de 150 por 66,40. Tem também aqui SSD aí da Golden Fear de R$93,71 por R$41,23. Rolando aqui mais para baixo, olha, já tem aqui para quem ama o inverno. Tem então uma blusa de R$220,21 por R$0,88 e oito centavos. Inclusive eu trouxe uma jaqueta aqui no canal, vou deixar aqui no card, dar uma olhada no review dela. Também tem aqui, rolando mais para baixo, olha, tem outro SSD aí da Golden Fear também. Tem aqui microfone de lapela aí da Boia de R$127,01. Rolando mais para baixo aqui, já tem os itens mais vendidos, onde vai aparecer aqui, óbvio, os itens mais vendidos da promoção. E tem furadeira aqui, ó, de R$317,00 por R$135,22. Aí rolando mais para baixo, já está aqui a aba do Brasil e você pode ver que agora o Aliexpress está focando muito em lojas nacionais. E você encontra aqui, ó, joystick de Xbox 360, de R$149,00 por R$74,95. Tem microfone de R$119,90 por R$47,99. Tem aqui também webcam de R$85,00 por R$59,50. E vale lembrar que quando você está comprando aqui itens do Brasil, você não corre o risco de ser taxado, não paga SMS, não paga nada. Até porque já está embutido ali direto no produto, os impostos. Então, se você compra nessa aba do Brasil, você compra lá no site e vai receber aí na tua casa em até 3, 4 dias aí, no máximo, sem nenhuma surpresa na tua compra. Falando aqui para baixo, já tem o Mega Descontos, onde tem os produtos aí com um desconto melhor. Tem aqui SSD da Netac, inclusive esse aqui eu já trouxe review aqui no canal, vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. Tem monitor, só que isso aqui você já está correndo um risco enorme de pagar uma taxa alta comprando da China. E já te digo que esse não é o melhor momento para comprar esse tipo de produto, mas o dinheiro é seu e você faz o que você quiser. Falando aqui para baixo, já tem o abaixo de R$50,00, onde você encontra aqui Action Figure, blusa de novo, SSD. E alguns itens repetidos aqui das outras abas, porque o AliExpress vai te empurrar os produtos ali que normalmente você pesquisa dentro da plataforma. E está aqui de novo, produtos já no Brasil novamente, com outros itens aí de lojistas nacionais. Então, para baixo aqui não tem mais nada e essa é a tela da promoção aí, Férias de Julho, que tem dois cupons de desconto aqui, que você consegue aproveitar a partir das 4 da manhã do dia 10. Normalmente esses cupons se esgotam ali no primeiro dia da promoção, então eu recomendo que no dia 10 às 4 da manhã, se você está com uma urgência para comprar alguma coisa e utilizar esses cupons, já está de pé para aproveitar a promoção. E, pois bem, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Teve alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder ou posso trazer em mais um vídeo aqui no canal, principalmente quando você clica no Valeu que está aqui embaixo e deixa sua dúvida lá. Agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica em um deles que eu te espero lá. Até mais!